Chuvas torrenciais são para já os efeitos visíveis do furacão Raymond na costa mexicana, mas os estados de Guerreiro e Michoacán estão em alerta máximo. O Raymond, classificado na categoria 3 da escala de Safir Simpson, encontra-se a cerca de 150 km da costa e é esperado nas próximas horas na zona turística de Acapulco. Os portos estão encerrados, as aulas estão suspensas em 9 distritos e as populações estão a ser avisadas para se protegerem. As autoridades estão a tomar todas as medidas para evitar consequências trágicas como as registadas em setembro à passagem do furacão Manuel, que deixou 157 mortos na região. Segundo o Serviço Meteorológico Mexicano, o Raymond é um sistema bastante sólido que poderá ter um grande impacto na costa mexicana.